A Calendim, marca de corrida exclusiva da Decathlon, desenvolveu um acessório para que você possa correr com o seu celular de forma fácil, seguro e ao alcance dos seus olhos. É importante dizer que possuem quatro faixas de silicone que permitem o encaixe a diferentes modelos de smartphone. Possui também esta fita de ajuste para que você possa encaixar o acessório em suas mãos. Um detalhe, existe essa presilha para que o fone não fique solto durante a sua corrida.